Segundo o Ministério Público do Piauí, o órgão move duas ações por falta de acessibilidade física em prédios públicos na capital. Uma outra ação civil pública, também de iniciativa do MP, quer obrigar o município a garantir asfaltamento em ruas com pessoas com deficiência. A que nós movemos contra o Estado do Piauí já tem sentença favorável, onde o juiz concedeu prazo de seis meses para início da obra e 180 dias para a conclusão dessas obras, as arquitetônicas. Mas nós pedimos ainda outros tipos de acessibilidade, como a comunicacional, que seria ter intérprete de Libras em todos os locais de uso público, que os documentos que uma pessoa cega ou com baixa visão fosse pegar, eles fossem impressos no sistema Braille, na grafia Braille, para que a gente possa garantir essa acessibilidade. Em relação ao município de Terezinha, nós conseguimos uma antecipação de tutela para que o município de Terezinha, no prazo de 90 dias, apresente a listagem completa de seus prédios públicos, indicando que obras de acessibilidade vão ser necessárias para torná-los acessíveis. Segundo o IBGE, só em Terezinha são mais de 24 mil pessoas com deficiência. A dificuldade de se locomover em prédios e locais públicos é a principal queixa dos deficientes. O presidente da Associação dos Cadeirantes de Terezinha, a Ascante, conta que são muitos os desafios diários para os deficientes que transitam em locais públicos na capital. 3 de dezembro de 2019 é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e temos pouco a comemorar. Eu posso estar citando aqui a questão da mobilidade urbana, que abrange toda a nossa capital, onde nós temos aí as calçadas de Terezinha, onde não temos acesso a andar nessas calçadas. Nós fomos considerados há pouco tempo a sexta pior capital do Brasil no aspecto de pauta de acessibilidade nessas calçadas. O Ministério Público do Piauí segue acompanhando as ações de garantia dos direitos da pessoa com deficiência. Hoje o gestor público tem que ter consciência que a lei brasileira de inclusão acrescentou um inciso ao artigo 11 da lei da improbidade administrativa, que diz que não garantir os requisitos de acessibilidade é ato de improbidade administrativa. E qualquer gestor pode responder por uma improbidade administrativa se ele não garantir esses requisitos de acessibilidade. A pessoa com deficiência é um cidadão como outro qualquer. Nós cadeirantes já temos essa limitação por andar em uma cadeira de roda. Essas pessoas ficam em casa, às vezes caem em depressão, por não estar tendo esse convívio em sociedade. Não é só para as escolas, não é só para tratamento médico, mas essas pessoas se utilizam desse transporte também para o lazer. Então essas pessoas querem viver. A gente pede nesse momento tão importante, dia 3 de dezembro, um momento maravilhoso que poderíamos aqui estar comemorando. Mas infelizmente o que a gente pede ao poder público é que possam estar agilizando essas medidas. Um processo tão básico, um direito tão básico e fundamental que é o direito de ir e vir.